O homem foi condenado por contrabando por ter importado pistola de brinquedo. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a quinta turma do STJ restabeleceu decisão de primeira instância que condenou um homem por contrabando, após ser flagrado com uma pistola de brinquedo entre diversas mercadorias de origem estrangeira, sem comprovação de pagamento de imposto. Foi realizada uma perícia que constatou que o brinquedo era muito parecido com uma arma de fogo. Mesmo assim, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicou o princípio da insignificância por entender que o dano ao bem jurídico é mínimo, uma vez que a arma foi apreendida. Mas o STJ reformou a decisão. O ministro Jorge Mussi destacou que a Lei nº 10.826, de 2003, estipula que é proibida a fabricação, comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo. Por conta disso, a importação de arma de brinquedo capaz de ser confundida com peça verdadeira configura contrabando, especialmente em virtude dos riscos à integridade e segurança pública. O homem foi condenado a um ano e dois meses de reclusão em regime inicial aberto. Legenda Adriana Zanotto